Realme Note 50, como formatar para os padrões de fábrica, esquecer o senha e que é resetar o dispositivo. O primeiro passo é desligar o aparelho, para isso você vai pressionar simultaneamente o volume para cima e power, para ele acessar o menu de desligar. Ok, você manda desligar o aparelho. Agora com o aparelho desligado, você vai pressionar o botão liga e desliga por 3 segundos, 1, 2, 3 e aí volume para baixo. Até aparecer Realme, apareceu, solta os dois botões e deixa ele entrar no recover. Aqui é fácil, você vai pressionar o botão liga e desliga e dá um toquinho no volume para cima, ele entrou na tela do recover. Aqui você vai navegar, descer até WebDataFactorReset, confirma com o link e desliga. Mais uma vez, desce até FactorDataReset, confirma com o link e desliga. Para completar, desça novamente até WebCachePartition, confirma com o link e desliga. Mais uma vez, até Yes, confirma com o link e desliga. Então, você aprendeu como formatar Note 50 Realme e esse método serve para outros dispositivos da Realme. Agora, RebootSystemNow, é só confirmar aqui com o link e desliga, seu aparelho vai reiniciar. Então, você aprendeu como formatar Realme, Note 50 e outros dispositivos da Realme. Para mais vídeos como esse, se inscreva aqui no canal. Obrigada.